Música Oi estilosas, tudo belezinha? Então tá bom! O vídeo de hoje é tipo assim, tri-legal, tri-bacana, tri-maravilhoso, tri... Bateu a dor aqui agora. Eu sou o Frundi. Ele é tri-tudo, ele é tri-power, entendeu? Por que eu estou falando isso? Primeiro, porque essa make é especial pro outubro rosa, gente. Porque não pode faltar aqui no canal essas maquiagens inspiradas assim pro outubro rosa. Porque eu acho que é tipo assim, uma maneira de conscientizar, né, todas as mulheres pra fazerem uma prevenção. E também pra gente fazer aqueles exames cotidianos em casa, pra gente ver se não tem nenhuma coisa irregular, nenhum carocinho, alguma coisa que pode não ser do nosso organismo que tenha alguma coisa errada ali. Enfim, gente, pra gente sempre ter esse cuidado, porque infelizmente o câncer de mama, ele é considerado altíssimo assim, de casos que os médicos reconhecem, então ele é considerado altíssimo. Então a gente tem sempre que tá fazendo esse autoexame em casa, não custa nada, tamo ali no banheiro, de bobeira, não custa nada a gente fazer o autoexame pra gente se prevenir. Quanto mais cedo a gente se cobrir, mais cedo é o tratamento e mais cedo é a cura. Então não custa nada a gente fazer isso, né? Então fica aí esse recado pra todas nós, né, mulheres, pra gente se prevenir, se cuidar e se amar. O papo agora ficou, foi sério, hein? Segundo, porque estamos, gente, na primavera, não na primavera, mas na primavera, a estação mais linda e quente, mais cheirosa e quente, mais colorida e quente do ano. E essa make é bem colorida mesmo, pra ficar bem a cara da nossa primavera, terceiro. A Super Gloss, que é uma loja online de cosméticos, tá? Pra quem não conhece, eu vou deixar o link passando aqui pra vocês. Lançou um concurso super legal pra escolher uma nova parceira. Então lá no site deles tem todo o regulamento, tudo certinho, explicando. E a blogueira Lu Ferraz, que é uma parceira deles bem antiga, vou deixar também aqui o endereço, vou deixar todos os endereços também no box de informações, tá? Ela fez também um vídeo super legal explicando como será esse concurso e tudo mais. Então, pra quem é blogueira aí, quer uma oportunidade assim como eu, então corre lá pra ver tudo certinho, como vai ser esse concurso e tudo mais, tá? Então é isso, gente. Essa, né, é a maquiagem trilegal. Vou parar de falar porque essa introdução vai ficar enorme. E vem ver esse vídeo comigo, como é simples fazer essa maquiagem. Sim, como eu estou diferente. Olha só isso, gente. Esse lado aqui é super poderoso, super maquiado, eliminado. E esse lado aqui é realizado. Vamos começar, né, gente? Essa gracinha. Vou começar hoje com o corretivo, tá? Vou usar esse aqui, ó, da Talk de Natureza, tá? Depois o amarelinho já tá bem gasto, né? Pra ver. E eu vou passar ele em toda a minha pálpebra móvel. É a vícia também. Ó, e quando eu chegar aqui perto da minha esponja, se ele, como ela já tá arrumada, eu vou fazer um cortezinho, né? Mas eu vou fazer um pouco mais longe, porque eu vou vir com a esponjinha, né? Pro menos não fazer bagunça. E como eu quero essa maquiagem bem bafônica, assim, ó, bem poderosa mesmo, bem puxada, eu vou vir com a nossa amiguinha, coleguinha, a Microcore. E vou posicioná-la aqui. E tentar fazer ficar o mais igual possível. E aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou vir com um pouquinho de pó, pode ser pó translúcido ou pó que você usa mesmo, tá? E vou, ó, por cima desse corretivo aqui e vou dar uma selada nele. Que é pra facilitar na hora da gente esfumar e trabalhar aqui em cima, pra não ficar tão pegajoso, assim, tá? Então é pra facilitar mesmo a vida de você. E vamos lá começar. O que eu vou fazer, gente? Eu vou usar dois quintetos da Vult hoje. Vou usar esse aqui, que é o Mystery. A gente vai usar só essa sombrinha marrom dela aqui, tá? Nada demais dessa sombra, se você tiver qualquer outra sombra marrom aí. E vou usar essa aqui, que é a 03 Drama, que eu vou usar esse rosinho aqui. E esse roxo aqui, que é bem escurão, tá vendo? Então eu vou usar essas duas e aquele marrom da outra paleta. Com um pincel bem fofão, tá? Esse aqui é o número 15 da Vult. Eu vou pegar um pouco da sombra rosa e da marrom. E vou vir primeiro aqui, ó, depositar essas duas sombrinhas aqui no meu púnculo. Com batidinhas, tá? E depois a gente vai esfumar isso daqui. Ó, tá vendo que como eu passei o pó, fica bem mais fácil do pincel deslizar. Como a gente passou o marrom junto, então não fica aquele rosa muito. Cheguei aquele rosa que tem gente que eu sei que vai olhar e falar assim, eu não uso uma maquiagem dessa. Então eu coloquei o marrom pra ficar um pouco mais sutil, tá? Agora eu vou vir com aquele roxão. Ah, e lembrando, gente, que essas sombras são todas opacas, tá? Então eu vou vir com aquele roxo, ó, com um pincelzinho de esfumar mais de precisão. E vou vir do mesmo jeito. Vou depositar ele aqui no cantinho externo, ó, com batidinhas. E vou chegar com essa batidinha até quase na metade do meu olho. E ó, aqui ó, na junção das duas cores também com batidinha. Volto com aquele pincel pra esfumar e dou uma leve esfumada aqui, que é pra gente dar uma suavizada nessa marcação aqui, tá? Pra iluminar abaixo da minha sobrancelha, eu escolhi esse quarteto aqui da Colos, tá? E vou usar, gente... Peraí que eu já olho pra vocês. E vou usar, ó, essa sombrinha aqui, que ela é uma sombrinha meio champanhe assim, pra iluminar abaixo da sobrancelha. E ela é muito linda, porque ela tem um brilho bem sutil. Vamos dar uma arrastadinha aqui pra baixo, pra gente poder dar uma esfumadinha nisso aqui. Vou botar com o pincel pra esfumar. E agora vai ficar bem mais fácil, ó, da gente fazer essa esfumadinha aqui, gente, a sobrancelha, pra não ter noção de onde começa e nem de termina, certo? E agora? Gente, agora eu vou vir com essa asa de borboleta aqui, linda maravilhosa, que eu já usei naquele vídeo que eu fiz maquiagem pra noiva, tá? Então eu vou vir com esse mesmo, essa mesma asa de borboleta. E vou vir aqui, ó, no meu cantinho interno. E vou chegar até a metade do meu olho, tá? E tudo, gente, eu não tô arrastando, tá? Eu tô só dando, ó, batidinhas mesmo. Pra ficar bem concentrado. E agora, o que que eu vou fazer? A sujeira que tiver no pincel, ó, eu vou levando. Vou levando pra cima, vou levando aqui pro rostinho aqui do cantinho externo, ó. Pra deixar toda brilhosa essa maquiagem aqui. Vou vir com aquele pincel gordinho, ó. E vou, ó, como se fosse limpando aqui, ó, no meu côncavo, ok? E vai ficar tudo bem brilhosa. Vou com mais um pouco daquela sombrinha roxa aqui no cantinho externo, ó. E vou bater ela aqui, mas não vou esfumar. Eu vou só deixar ela mais marcadinha aqui, assim, nele. E agora, gente, eu vou vim com caneta delineadora. Deixa eu só achar ela aqui. Por que que eu vou vim com a caneta, gente? Primeiro eu vou demarcar, ó, com a caneta aonde eu quero esse delineado. Fique aqui, certo? A grossura que ele vai ficar, a espessura e tudo mais. E o comprimento, né? Por que que a caneta, ela é bem mais fácil de fazer? Porque ela é fininha. Ela tem a ponta fina. Então é mais fácil da gente poder demarcar isso aqui. Depois que eu fiz só essa marcação... Marcaçãozinha. Eu vou vim com esse delineador líquido aqui da Vult. Que ele é, tipo, bem pretão, ó. E vou vim aqui por cima, gente. E agora eu vou fazer o delineado. E olha só, gente. Não é simples e fica um arraso essa maquiagem. Eu gostei muito das cores aqui, das clays, assim, né? Depois que eu fiz o delineado, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar... Vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar um pouco da sombra roxa. Dá pra ver aqui. E só um pouquinho mesmo, como se fosse uma pitadinha da sombra preta. Pra gente poder... Marcar só aqui, ó. Esse cantinho aqui, bem em cima desse delineado. E como ficou bem marcadinho aqui nesse cantinho aqui, ó. E a gente só pega aqui, com aquele pincel que a gente esfumou, e dá uma leve esfumadinha. Agora eu vou colar os cílios postiços e só vou passar a base aqui, tá? Tô usando um primer aqui super power, poderoso, que eu acho que no próximo vídeo vocês vão saber qual é esse primer de farmácia. Coisa mais maravilhosa do mundo. Então eu vou acabar aqui minha pele. Só passar a base. Vou vim pra gente finalizar esse lado aqui com pele e tudo mais. Voltei pra gente finalizar a pele. Vou vim com o pó 05 da Vult, tá? E com um pincelzinho assim, ó, chapradinho. E vou vim com ele aqui pra gente poder dar aquela contornada. Pra gente ficar magra. Pra que não... Ó, vocês podem ver que eu não estou arrastando. Porque eu também percebi que se eu arrastar muito na pele, dá de tirar um pouco a base dos produtos que eu passei. Então eu sempre venho com batidinhas, ó. Umas batidinhas. Como é no rosto, então é um pouco mais forte, tá? Ó. Pra gente fazer isso. É uma murchada legal, né? Agora aqui embaixo eu venho espalhando assim mesmo. Pra gente fazer o contorno do nosso rosto. Como eu já arrumei a testa ali, então eu vim com... Pra fazer, ó. Realmente pra fazer no estilo de 1,3, gente, ó. Vamos pro nariz. Tô gostando de fazer com esse pincelzinho chanfrado aqui pra sombras. Esse é o da 1903, no Krylan. E eu vou vim aqui e vamos afinar esse nariz. Gente, eu pego bem pouquinho, porque eu fico tão desconfiada com o contorno de nariz. Eu não sei se vocês são assim, mas eu fico muito desconfiada. Mas que eu faço e o trinho fica bom. Mas que é pôr. Agora vamos para o blush. Vou usar esse blush aqui, que esse é o Matte Marsala da Tracta. Porque ele é lindo. E ele é matte. Pego com o pincel chanfradinho também, tá? Isso aqui é da Macrylan. Agora eu falo a numeração dele. E passo um pouco acima aqui, de onde a gente fez aquele contorninho. E levo até aqui nas minhas têmporas, tá? Esse aqui é o W102. Viu? Tanto que fica lindo, não? Vamos iluminar essa parada aqui. Claro que a gente vai iluminar isso aqui. Muito iluminado. Porque, né? Gente, merece. Então, ó. Vou vim com o iluminador da Tracta. Esse daqui. E vou vim com esse pincelzinho pra iluminar aqui, que não tem iluminação dele, mas ele é da Macrylan. E vou vim, gente, ó. Com batidinhas. E vou espalhar ele aqui. Não vou arrastar, tá? E eu estou com a mania de fazer, gente, aqui. E eu acho que em vários vídeos eu já falei isso. Eu não sei por que eu estou com a mania de fazer aqui. Eu acho que fica muito legal. E eu esqueci de esconder essa danada aqui. Essa dela. E olha, gente. Tanto que fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Vou vim com o pincelzinho do leque. Vou pegar um pincel aqui. E vou na pontinha do meu nariz. Pra gente dar essa rebitadinha nele. Um arco do cupido. Um pouco aqui no meu queixo. Um pouco aqui no centro da minha testa. Sujadinho a gente desce aqui em cima do nariz. Vou colocar aqui na ponta. Aqui. E a pele é essa, tá, gente? Que eu fiz. Vamos para finalizar os olhos. Vou vim com o lápis preto da Vult. Vou passar na minha linha d'água. Eu escolhi fazer essa maquiagem, tipo assim, super escurona. Super dramática mesmo. Bem chamativa. Mas se você não quiser ela tão dramática, assim, chamativa, é só você passar um lápis nude aqui na linha d'água, tá? E vou vim com ele também e dar uma borradinha aqui, ó. Rentei meus cílios. Vou vim com um pincelzinho, assim, de precisão. E vou dar uma leve suavizada nesse lápis preto que a gente borrou aqui por fora, ó. Por que que eu faço isso, gente? Pra espelhar ele mais uniforme aqui. Pra não ficar em algum lugar muito e em algum lugar pouco, tá? Vou vim com aquela sombrinha roxa. Com esse mesmo pincelzinho. E vou selar esse lápis aqui. E agora eu vou vim com um pincel lápis. E com aquela sombra cor de rosa. E vou vim, ó, esfumar. Rentei aqui, raizos cílios, tudo isso aqui. E agora no meu cantinho interno, eu também vou vim com um pincelzinho lápis. E vou dar, ó, uma iluminada aqui. Uma iluminada, tá? Com essa mesma azul de borboleta que a gente usou pra iluminar. Pra fazer a nossa pálpebra. Ver se não dá um charmezinho. Super lindinho. O batom, gente. Eu não quis escolher, assim, um batom muito rosa ou muito roxo, assim. Então eu optei por um batom que fica no meio termo, tá? E não fica nem rosa, nem roxo. Que é o batom da Bruna Tavares. Esse aqui é o Hermione líquido. Eu vou usar ele. E eu já estava me esquecendo do rímel. Vou passar aqui pra mesclar o postiço com o natural. Tô usando o da Dora, tá? Gente, e é isso. A maquiagem tá pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu gostei muito do resultado. Achei que combinou bastante os tons em meio de dourado, pelo lado, assim, morvelhecido, não sei. Com esses tons de rosa e roxo aqui. Eu achei que ficou lindão. Gostei bastante. O batom é opcional, igual eu falei. Eu escolhi essa cor, mas pode ser um nude. Um tom mais rosado. Pode ser um batom roxo também. Então acho que fica o seu critério aí de escolher o que você gosta. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam daquele likezinho legal pra mim, tá? Pra me saber se vocês gostam ou não. Pra me saber se vocês gostaram ou não desse vídeo, tá bom? Comentem, compartilhem o vídeo. Indiquem pras pessoas que ainda não conhecem o meu canal e que não são inscritas aqui. E se você também não é inscrito aqui, aproveita e se inscreve, tá? Tem um botãozinho por aqui, assim, se não me engano. Pra você se inscrever e ficar por dentro dos vídeos que virão por aí. Gente, é isso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho